Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Esse versículo aqui, eu estava meditando ou estudando em casa, só nele eu fiquei 20 minutos chorando. Vou tentar falar, tá? Vamos lá. As verdadeiras intenções, olha só. As verdadeiras intenções do coração são como águas profundas, mas a pessoa com discernimento as drenará. O verso 4 fala que nós somos frutos de alguém. E o verso 5 está dizendo que a verdadeira intenção do coração se esconde na onde? Em águas profundas. Muitas pessoas querem beber água. Muitas pessoas têm sede e elas buscam. E quando elas encontram águas, elas bebem. Mas às vezes essas águas fazem mal a elas. Por quê? Porque quando essas pessoas buscam águas com sede, elas começam a cavar. E o que é cavar? Ela procura uma igreja, ela procura um pastor. E aquele pastor dá água. Só que muitas dessas águas, elas são águas de superfície. Não são águas de profundidade. E águas de superfície estão contaminadas. Com sódio, com zinco, contaminada com metais pesados, ferro, alumínio. O que são águas de superfície? Quem já viu ou já furou um poço? Sabe muito bem. Tem lugares que você cava 5, 4 metros, já aparece água. Porque o lençol está baixo, perto da terra. Só que essas águas são contaminadas. Agora tem poço que você precisa chegar 20 metros, 60 metros. Tem poços que você precisa chegar 100 metros. Dependendo de onde você está e do estudo geográfico, geológico que você vai fazer. Significa o quê? As águas de baixo, elas não estão contaminadas. Porque aqueles lençóis não foram contaminados com nada que caiu na terra. As águas da superfície, elas saciam a sede. Mas elas te causam doença amanhã. As águas da profundidade, elas demoram para vir. Elas demandam mais tempo para acabar. Você cava 4 metros em 2 horas, mas você cava 100 metros em 2 dias. Sei lá quanto dia. E aí? Significa que... Que água você bebe? Que água você bebe? Tem gente que entra aqui pela igreja, sente a unção, é tocada. Mas eu quero dizer para você. Para você só sentir a unção e ser tocado, talvez seja água de superfície. Porque você não descobriu as intenções verdadeiras do coração do Pai que não está na superfície. A superfície é quando você entra num lugar legal, você ouve uma música legal, você ouve uma palavra legal, de um pastor legal, que não é tão bravo, né? Isso são águas de superfície. Eu não estou falando que elas não alimentam. Elas alimentam, elas saciam, mas amanhã elas podem te trazer doença. Por quê? Porque elas, para você, estão contaminadas. porque você ainda não se banhou delas. Agora, quando você encontra águas de superfície, mas quando você chega no discipulador, no pastor, ou quando você chega no líder de uma célula e diz assim, vamos cavar mais, quando você cava mais, aí aparecem as águas de profundidade. E as águas de profundidade não é arrepio na coluna, as águas de profundidade não é apenas dom, as águas de profundidade não são apenas cultos gostosos de estar ou cheio da revelação. As águas de profundidade são lugares aonde você bebe. No primeiro momento, você não entende nada. O gosto é diferente, mas aquela água cura instantaneamente. A minha pergunta neste versículo é até quando nós vamos ficar nas águas de superfície? Até quando este provérbio vai revelar para você que as águas de superfície elas até podem matar a sua sede, mas elas não te levam para o novo nível. Eu poderia falar de Ezequiel 47? Tem mensagem em minha? Procura. No YouTube para você assistir. Mas eu quero focar exatamente nisso. E o que são essas palavras de sabedoria? O que são essas águas de profundidade? Essas águas de profundidade são palavras de conselho. O que que é isso? Eu sou vou vou falar de mim aqui. Eu sou líder desta casa apostólica. Deus vai falar comigo ou vai falar com alguém e eu vou discernir o que é para ser feito. O céu está dizendo faça isso. Você acha que fazer isso significa que eu sei fazer? Não. Aí está o engano. Se Deus falou com ele ele sabe o que fazer? Sim. Mas se Deus falou com você nem sempre você sabe como fazer. Porque cavar poço fundo eu não sei cavar poço fundo. alguém sabe cavar poço fundo aí? Eu não faço ideia de qual é o equipamento que usa para cavar poço fundo. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar o cara que sabe cavar poço fundo vamos chamar a empresa especializada vamos sentar com o engenheiro e dizer como é que eu faço? isso nos tira da individualidade e da competição dentro da igreja. Por quê? O Senhor falou comigo cava um poço fundo mas eu tenho que colocar na mesa e perguntar quem é que sabe fazer o que o Senhor mandou? Ter a direção nem sempre significa que você vai ter a operação. muitas vezes Deus me dá a direção e eu preciso de pessoas que tenham a operação em amor destreza obediência entendendo o tempo porque a direção é dada ao profeta ao líder ao anjo isso está na Bíblia a direção é dada ao anjo da igreja mas não é o anjo da igreja que vai muitas vezes saber como operar a direção e é por isso que a multiforma e graça multiforme e graça de Deus é que uns foram para apóstolos outros para pastores outros para profetas outros para mestres que eu esqueci e evangelistas outros com dons de curar outros com dons de fazer uma bela de uma comida porque aquele que está cavando vai ter que parar para almoçar e aquele que comeu aquele que fez ao almoço vai ter que parar também para comer então o outro lava a louça a operação sempre está na multiforme e graça a direção é por isso querido que a igreja é monstrificada porque quem devia operar quer dar direção quem dá direção muita raramente muito raramente é que vai operar aí entra o sistema eclesiástico na nossa cabeça achando que aquele que manda que tem aquele que manda e que obedece não querido no reino não é assim no reino tem aquele que dá direção porque é o propósito dele entender que precisa cavar um poço mas eu não sei cavar um poço eu não tenho nem tamanho com dois metros de poço eu já me afundo pastor Alana também entende? precisa de gente alta estou falando alegoricamente para cavar poços quando nós entendemos isso nós não competimos com ninguém quando você entende que a sua operação é cavar o poço você vai cavar o poço você não vai criar caso porque alguém mandou não ninguém mandou nada a ordem não veio do profeta do apóstolo não a ordem veio de quem? veio do céu precisamos cavar um poço quem é que pode me ajudar a cavar um poço para chegarmos às águas de profundidade entende? porque eu chorei 20 minutos olha estou me segurando aqui vamos ler de novo verso 5 as verdadeiras intenções do coração são como águas profundas mas a pessoa com discernimento elas drenará só quem tem conselho o que é discernimento? discernimento vem através de conselho conselho do que? conselho em sabedoria divina quem é que drena a água lá do fundo? quem é que bebe água sadia água boa? aquele que anda em conselho aquele que não é mimimi aquele que não é crítico aquele que anda em conselho repito mais uma vez quem opera nem sempre terá direção e quem tem a direção nem sempre vai operar por isso que há muitos projetos que você não pode ter a honra para si e você não pode ter o orgulho de dizer eu quem fiz não tudo isso que acontece aqui Deus me deu por direção mas não fui eu que fiz aquilo não fui eu que pendurei aquilo não fui eu que produzi aquilo a direção foi dada e a unidade é que faz com que o poço seja fundo quando eu li isso eu lembrei daqueles bombeiros quando vão para eventos de grande desastre fica um bombeiro atrás do outro eles vão passando a cesta básica assim vão passando o negócio de água imagina se cada um daqueles bombeiros saísse da fonte e levasse um ia chegar no caminho dez ia estar cansado agora quando você pega a mesma operação e divide em partes ninguém cansa mas aqueles que operam precisam estar ciente de cada parte da operação vou repetir opere no chamado e no propósito que Deus te chamou não caia no engano sistêmico de que olha agora você pode ser isso agora você pode ser aquilo agora você tem que ser isso vou repetir uma coisa aqui que eu já falei em outros vídeos o apóstolo Miquéias Castrez não nasceu o apóstolo o apóstolo nasceu profeta o meu dom primário é profeta o senhor me transicionou e me transita no apostólico para que eu possa operar o profético sem sombra sistêmica da religião quando você compreende isso você descobre que os meus braços não mais me pertencem e ao mesmo tempo se os meus braços não me pertencem aqueles que são e fazem o meu braço precisam operar porque a cabeça está com a direção mas as mãos os pés a barriga o dedo está com a operação você nunca viu a sua mão reclamar do que a sua cabeça pensa você nunca viu a mão brigar com a sua cabeça porque a mão entende a operação precisa ser feita porque a direção foi dada faça para você cavar poço fundo e todos não vamos beber águas contaminadas preste atenção procura aí alguém que cava poço entra na internet procura aí e veja lá águas com 5 metros são um tipo de um tipo de qualidade águas com 100 metros é outra água agora imagina quem a vida inteira bebeu água de 5 metros chega num lugar onde a água é de 100 o que acontece o corpo entra em parafuso não é quem já foi em São Pedro como é que chama lá que é exato São Pedro e água de São Pedro e a outra cidade do lado não não também esquecer água de São Pedro é o negócio termina aquelas cidades lá você vai beber aquelas águas lá é totalmente diferente você sente o gosto da água tem lugares de banho de água lá umas voltadas para questões espirituais que aí você foge outras não por quê? porque são águas diferentes águas que curam a mão eu lavei minha mão lá a água é densa significa que são outras águas vamos traduzir mais um pouquinho para você que não entendeu sai da água rasa irmão sai da água que é só a revelação do Serasa e SPC para de beber água contaminada para de beber quem está te servindo talvez não quer cavar 100 metros cavou 5 metros viu que dá dinheiro está entendendo né as pessoas estão entendendo né cavou 5 metros viu que dá dinheiro vamos fazer aqui ó campanha do Pix né manda aí né o que dizem por aí manda aí um Pix que eu faça uma revelação né não não querido anda com quem com quem não tem medo de cavar e se as águas de 100 metros não fizerem mais efeito porque está todo mundo acostumado vamos para 200 e se precisar 300 400 500 até o nível onde for que aí tem água infinita entende sai dos lugares de águas superficiais mas também se você quer sair se prepara para dar um bug no corpo porque vai vai doer dói mas dói porque está curando porque está tirando todos os metais pesados procura aí como arrancar metais pesados do corpo você vai ver que é muito difícil você vai ter que mudar a alimentação você vai ter que mudar seu nutricionista olha aí o pastor também é nutricionista querido não é? se eu formar na área de alimentos eu sei o que eu estou falando tem pastor aí que te que que te dá bife podre né aliás não é nem bife ele dá steak é o macerado ali ó nojento de carne come e não reclamo porque se reclamar te coloca na disciplina não é vilã? não é assim? vocês estão entendendo vocês são inteligentes pois é pois é essa parte vai virar um corte no meu canal é óbvio é óbvio então se você está assistindo no corte aí dessa essa palavra vai no vídeo original que está aqui embaixo na descrição entendeu? porque eu chorei 20 minutos porque Deus foi me descendo isso aqui que eu estou falando vamos para o verso 6 será que eu chego no 18? verso 6 a maioria das pessoas olha só Shalom até mais tchau tchau amanhã tem escola e nene às 20 horas tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castro.